Bonjour, je m'appelle professeur Adriano e eu tô aqui hoje na União Française para começar a nossa jornada nas aulas online através da plataforma do YouTube, tá bom? Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula e a nossa primeira aula vai falar de saluer, ok? saluer, se presenter, ça va? e verbo être e prendre congé, ok? vamos lá, tá pronto? pegou o caderno, pegou o grafite, pegou a caneta, caneta colorida, o que for? pronto, vamos começar, mas antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal adiciona o sininho, toda segunda-feira tem vídeo novo pra gente dar continuidade a esse aprendizado se você por um acaso não tem como frequentar um curso regular seja por tempo, dinheiro, compromissos, assiste aqui com a gente no final dessa aula vai ter um exercício avaliativo, ok? e um desafio, não é o ideal, né? mas é uma forma da União Française fazer o papel principal dela levar o francês a todo mundo que ama o francês a todo francófilo existente do Brasil é esse o nosso objetivo prontos? então vamos começar? na primeira aula, o primeiro tópico, saluer você tem que aprender essas frases-chave pra saudar as pessoas quando você vai chegar ou vai começar uma comunicação por exemplo bonjour, bonsoir, salut, ok? são palavras-chave que podem abrir as portas pra vocês e devem ser utilizadas quando se está falando com um interlocutor francophone repete comigo bonjour, bonsoir, salut e isso mesmo como se o U fosse um Ui salut, ok? bonjour, bonsoir, salut bonjour, bom dia e em francês serve para o dia inteiro ok? bonsoir, boa noite ao chegar e salut, oi se você precisar ser um pouco mais formal você atrela ao bonjour um pronome de tratamento vamos repetir comigo? bonjour, monsieur bonsoir, monsieur bonjour, madame bonsoir, madame ok? bonjour, mademoiselle bonsoir, mademoiselle tudo no francês tem essa divisão formal e informal você não pode se endereçar a alguém que você não conhece de forma desrespeitosa ou utilizando um tratamento informal você tem que respeitar até que a pessoa permita que você trate a portu ok? isso é um dos aprendizados mais básicos que a gente tem que ver logo agora no início alguma dúvida? então vamos repetir para fechar essa primeira parte bonjour, bonsoir, salut bonjour, monsieur bonsoir, madame o tópico agora é se présenter se présenter significa apresentar-se você depois do bonjour, monsieur bonjour, madame salut, julien salut, carole precisa dar continuidade à sua fala e a pergunta que vem à cabeça é comment tu t'appelles ou comment vous vous appelez ok? sim tem duas formas de falar mas não é muito difícil de entender como você deve perguntar o nome de uma pessoa a primeira forma significa exatamente a segunda forma só que a primeira é informal e a segunda é formal exatamente mais uma vez isso aparece para a gente como algo importantíssimo quando você quer tratar informalmente alguém você tem que flexionar os verbos do francês com tu ok? usando o tu e se você, de outro lado, precisa tratar formalmente alguém você precisa flexionar os verbos do francês com o vous e isso que foi que aconteceu com o verbo s'appler nessa oração, nessa sentença aí comment tu t'appelles como tu te chamas comment vous vous appelez como vós vos chamas vai depender da situação se for formal se for informal você já tem as duas ferramentas tá bom? repete comigo comment tu t'appelles comment tu t'appelles comment tu t'appelles ok? vamos para o formal comment vous vous appelez comment vous vous appelez comment vous vous appelez isso essa é a pergunta que você vai fazer ou essa é a pergunta que você vai ouvir isso é muito importante como eu vou responder a esta pergunta simples dá uma olhada aqui je m'appelle je m'appelle dans mon cas je m'appelle Adriano e assim você começa a construir o seu primeiro diálogo com o interlocutor francófono não é engraçado? não é legal? o quanto é fácil e estruturalmente parecido com a língua portuguesa? não tem problema esse é o trabalho da União continua com a gente não esquece de se inscrever no canal acionar o sininho pra gente continuar tendo esse contato toda semana e mesmo que a distância a gente possa te ajudar a aprender ou a entender um pouco melhor a língua francesa vamos para o próximo tópico não adianta você só dizer bonjour monsieur comment tu t'appela normalmente você por uma questão de educação de politessa vai perguntar como essa pessoa está se sentindo hoje então comment t'allez-vous? comment vas-tu? comment ça va? são ferramentas para que você faça você toque nesse assunto com o seu interlocutor francófono repete comigo comment t'allez-vous? comment vas-tu? olá mais uma vez a presença do formal e do informal bem claro aí vai depender se é papai, mamãe, titio, amigo informal chefe, colega de trabalho mais sério professor que pede pra ser tratado com oh, eu preciso ser um professor o forte, o mozão pois é, esse aí também você vai tratar com o bu e assim você vai aprendendo a lidar com essa dualidade de tratamento formal e informal flexão verbal com vous flexão verbal com tu vamos voltar comment t'allez-vous? comment vas-tu? e o comment ça va? que muita gente fala somente ça va beleza? ça va? ça va? et toi? ça va? ele é bem informal normalmente a gente não usa esse ça va dentro do contexto bem mais formal porque ele é uma resposta bem mais curta bem mais sucinta mas é muito usado em francês ça va? ok? significa isto vai o pé da letra é isto vai ele quer saber se está tudo beleza né? então, Adriano como é que eu respondo o comment t'allez-vous? e o comment vas-tu? simples muito bem repete comigo agora você já pode montar um diálogo bem maior bonjour monsieur comment vous vous appelez? comment t'allez-vous? o que que ele vai responder? bonjour monsieur bonjour madame je m'appelle Adriano je vais bien olha só esse é o modelo básico de diálogo formal você usou os pronomes de tratamento você usou os pronomes de tratamento respeitou a flexão verbal com vous e você já está comunicando com alguém em língua francesa que é o mais importante e é o objetivo de qualquer aprendiz de uma língua estrangeira o que que você achou? bom e agora se eu precisar responder o comment vas-tu informal bom esse comment vas-tu pode vir simplesmente como um ça va né? como um simples simples ça va mas você também pode se utilizar do verbo aller do verbo ir para responder assim como na resposta formal je vais bien je vais bien então se for comment vas-tu ou comment t'allez-vous a resposta vai ser com je com eu em diferente formalidade e informalidade isso é formidável agora se for comment ça va ou simplesmente ça va responda ça va et toi né? dificilmente você vai falar ça va et vous dando continuidade a essa forma de pensar a língua francesa e o ensino da língua francesa que a Union adota aqui na cidade de Manaus vamos para o verbo que vai ser o verbo da aula de hoje isso é o verbo être vamos acompanhar a conjugação dele e a gente já volta eu sou eu sou Nós somos, nós somos, eles são, eles são, o verbo é, é muito fácil, eu sou, tu és, ele é, ele é, nós somos, nós somos, nós somos, eles são, eles são, o verbo é muito útil, depois de conjugar, repetir e memorizar esse verbo, você vai ver que nesse diálogo que a gente está montando passo a passo, ele vai entrar como algo muito, muito, muito interessante, porque ele vai passar várias informações sobre o seu perfil pessoal. Com o verbo être, ok, você pode dizer várias coisas, nacionalidade, je suis brésilien, situação de família, je suis marié, je suis célibataire, je suis divorcée, ok, repete comigo, je suis marié, je suis célibataire, je suis divorcée. Você pode também dizer, ok, qual é a sua profissão, je suis étudiant, repete, je suis étudiant, se for uma mulher, je suis étudiante, je suis étudiant, je suis étudiante, je suis professeur, je suis ingénieur, e ainsi de suite, assim sucessivamente. Mas por hoje, para essa videoaula, vamos ficar só com a nacionalidade, repete comigo, je suis brésilien, je suis brésilien, je suis brésilien, je suis brésilien. Pronto, você já montou boa parte de um diálogo inicial e já pode sair se apresentando, se comunicando aí com todo mundo. Bom, eu já cheguei, já perguntei se tá tudo bem, já me apresentei, né, e agora, já disse até minha nacionalidade, e agora eu vou ter que dizer tchau. Isso também é muito bem visto pelo francófono Seja ele francês, suíço, ivoardien, enfim Isso faz parte da cultura da língua francesa O prendre congé Repete comigo Significa despedir-se, dar um tempo Dar uma afastada Então é parte também da primeira aula E parte de uma apresentação pessoal básica E como é que eu posso? Quais são as ferramentas para eu dizer tchau, até amanhã, até depois? Repete comigo Au revoir Au revoir Au revoir Ok? Isso mesmo Au revoir Não que esteja errado você dizer au revoir Mas a língua tem uma velocidade, um ritmo dela Quando ela é falada Então você precisa ficar atento a isso Se você está falando bem lentamente Au revoir Não tem problema Mas o que você vai ouvir muito mais Quando você estiver com a gente lá na França Ou com sua família É au revoir Au revoir Repete comigo Au revoir Uma outra ferramenta Uma outra palavra Uma outra frase Que serve para prendre congé É É abianto Repete comigo Abianto Isso Significa o pé da letra Até logo Abianto Não é legal? Abianto A próxima palavra Unificadora da sociedade Isso é fazer um trabalho Actionnel Ou seja Onde você aprende para usar no seu dia a dia Vem para a União Française Acompanhe nossos vídeos E se você tem mais curiosidades Se você ficou com gostinho De quero mais Vem se matricular Vem estudar com a gente Eu tenho certeza que aqui Aqui você vai aprender com amor Alegria E de um jeito que só a gente sabe fazer Você tem escolha